O motorista do Uber me seguiu no Instagram para perguntar que perfume que eu estava usando. A atendente da loja saiu correndo atrás de mim pelo shopping para perguntar se eu estava usando um perfume da Chanel. O motorista da ambulância parou a ambulância no meio da BR, desceu do carro, foi até o meu para perguntar se eu estava usando algum perfume portado e dizer que eu estava muito cheiroso. Agora vem cá, vocês de fato acreditam nessas histórias da carochinha? Pois eu não acredito não. Sabemos que no final das contas é tudo para chamar atenção, é tudo marketing, é tudo jabá, é tudo publi. Olá perfumados, tudo bem com vocês? Gente, tudo bom contigo? Está repreendida em nome do Senhor Jesus. Ai meu Deus, essa luz está pifando, vou ter que comprar outra. E essa luz é caríssima, então assim gente, o vídeo já começou um caos. É energia. Então deixa muito like, tá? Compartilha esse vídeo porque eu preciso monetizar para comprar outra luz que acabou de pifar. Meu Deus. Haja dinheiro. Enfim. Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. para mais um sábado perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes que eu utilizei durante a semana. Eu comecei esse vídeo falando algumas coisas, algumas fanfics que eu escuto muito nas redes sociais. Gente, o que eu mais vejo, eu estou lá no Ticandetoc ou até mesmo no Instagram e do nada a pessoa fala assim, o influenciador. Gente, o Uber me parou, me seguiu no Instagram para perguntar que perfume que eu estava usando. Aí eu, nossa, que bacana, que legal. Qual perfume era? Quando eu vi, era marketing, era publicidade, era jabá. Não que eu seja contra a jabá, até porque eu faço muito jabá aqui no meu canal. No meu canal, no meu Ticandetoc, no meu Instagram. Só que tipo assim, precisa inventar uma fanfic? Precisa inventar uma história de carochinha? Sabe? Conta real, cara. Diz que, nossa, o perfume é muito bacana, é muito bom, tem uma qualidade muito boa, é muito similar. Comprem. Mas, enfim, tá uma história dessa, bicha? Para poder vender? Já cai, já. Mas hoje em dia não cai muito, não. Tá? Então, assim, o que eu estou mais vendo, gente, é esse tipo de história, esse tipo de fanfic, nas redes sociais para divulgar marcas de perfumes. E que a gente vê que no final das contas é tudo publicidade, é tudo jabá. Como eu já falei, eu faço jabá, sim, tá? Eu sou aqui patrocinado por algumas marcas, mas eu conto aqui para vocês histórias reais. Eu conto aqui para vocês a minha experiência com o perfume. Eu não preciso inventar alguma coisa, eu não invento nada. Eu só mando aqui a real para vocês. Se eu gostei da fragrância, se eu não gostei, se eu achei similar, se fixa, se não fixa. Eu só mando a real. Então, assim, tá? Sabe? Hoje em dia, a gente sabe... Olha, voltou. Apagou. Hoje em dia, a gente sabe quem está mentindo, quem está inventando, sabe? Mas muita gente ainda cai, como eu já caí em algumas dessas histórias. E quando eu comprei o perfume, não era nada disso que a pessoa falava. Então, assim, muito cuidado com o que vocês assistem, né? Com as pessoas que vocês seguem. Então, assim, sempre fique ali com o pezinho atrás e tal. Compre sempre um decante para poder experimentar antes de arriscar o dinheiro e comprar um frasco grande. Para não se arrepender depois. Gente, falei, falei, falei e no final das contas não falei nada, né? Eu sendo eu. Acabei de chegar da academia. Então, eu estou meio assim, meio zoró. E é sobre isso. Eu só estou colocando aqui alguns pensamentos intrusivos para fora. Mas vocês entenderam, né? Já caiu para vocês alguns desses anúncios? Alguns desses vídeos? Conta aí para mim, tá? Então, é isso, gente. Ah, eu sempre conto aqui, antes que venham me criticar ou falar alguma coisa nos comentários. Eu sempre falo aqui em alguns vídeos. Eu sempre não. Em alguns vídeos eu digo, ó. Me perguntaram que perfume era. Me elogiaram. Mas, assim, são coisas, são eventos, são acontecimentos simples. Tipo assim, fui na farmácia e a atendente me elogiou. Disse que eu estava cheiroso. E acabou. Morreu aí. Eu não saí da loja, não saí da farmácia. Ela não foi correndo atrás de mim. Me parou. Parou o trânsito para perguntar qual perfume que eu estava usando. Nada disso, não. Só chegou para mim e me elogiou. Nossa, que perfume cheiroso? Qual é? E, assim, vários locais, tá? A farmácia, ótica, até o hospital fui elogiado com perfume. Mas, assim, são apenas elogios. São apenas coisas simples, cotidianas do dia a dia. Tipo, nossa, que perfume cheiroso. Que perfume é esse? É importado? É do Boticário? Só isso, sabe? E pronto. Não preciso inventar histórias, fanfics, para poder vender produto aqui para vocês. Tá? Então, assim, se liga, hein? É isso, gente. Só queria dar esse recadinho para vocês. Mas, enfim, falei demais, né? Falei, falei, não falei nada. Enfim, sou libriano, tenho TDAH, devo ter atenção. Então, é isso. Mas vocês concordam comigo ou discordam do inimigo? Deixa aí nos comentários. Enfim, vamos para o que é, de fato, o assunto do vídeo. Antes que essa luz exploda na minha cara. Espero que não, porque é tudo de vidro. Então, ai meu Deus, eu já vou ter que comprar outra lâmpada. Enfim, minha gente. Vamos lá. Bom, vamos para o sábado perfumado. Que é isso, o foco do vídeo, Ananias. Vamos lá. Bem, eu usei pouquíssimos perfumes, tá? E é isso. Vamos lá. Vou começar com o Boticário. O Boticário, eu usei o Glamour Gold Glam. Gente, eu acho esse perfume aqui maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei, até hoje eu, de fato, não entendo por que as pessoas não gostaram dele. Ele não ficou famoso, ele não ficou hypado, sabe? É um perfume muito bom. Ele é muito melhor do que o Glamour Midnight, né? Que é o azulzinho. Muito melhor, muito, muito, muito melhor. Ele é encorpado, ele é diferente. É intenso. É lindo também. Eu acho, é meio brega, dourado. É meio brega, mas eu acho lindo. E, cara, é muito bom esse perfume. Muito bom. Se você ainda não conhece, se você experimentou no lançamento e não gostou. Passa no Boticário, experimente esse perfume aqui que... Ai, ele é muito bom, velho. E vai te surpreender, tá? Agora sim, testa ele num dia ameno, num dia frio. Testa na pele, sabe? Vai dar uma voltinha no shopping. Que ele vai te encantar. Do Boticário também, eu usei o meu favorito da vida. Crazy Feelings. Eu usei ele pra dormir. Pois é. Muita gente usa lavanda, alfazema, perfume cítrico pra dormir. A Nanias usa o quê? Crazy Feelings do Boticário, versão vintage. Regata. Eu sou desses. E não me sufoca não, tá? Eu amo esse perfume. Ai, maravilhoso. Muito bom. Gosto bastante. Da Lancôme, eu usei esse aqui. Que vocês já estão cansadas, cansados de me ouvir falar desse perfume. De me ver mostrar esse perfume. Mas é muito bom. É o Miss You da Lancôme. Ai, gente. É muito bom. Quem gosta de um perfume é sabonetado. Quem gosta de perfumes com flores brancas. Quem gosta do Flower by Kenzo. Perfeito. Tá? Esse vídeo tá um caos hoje. É despertador. É lâmpada piscando. Capa de explodir. Gente. Eu não quero falar nada não. Pra não jogar pro universo. E o universo jogar de volta pra mim. Mas imagina só do nada. Puf. Misericórdia. Enfim. É hidratantes. Hidratantes eu usei dois. Eu usei esse aqui. Eu nunca sei pronunciar esse nome aqui, minha gente. É esse aqui, ó. Da Tera Cosméticos. Ele é a cópia do La Vie a Belle. E é perfeito. Eu... Espera aí. É perfeito. É maravilhoso. É muito cheiroso. Ai. Ai. Eu amo La Vie. Eu amo La Vie. É um perfume batido? É um perfume batido. Ai. Sabe o que eu... Sabe o que eu... Sinto assim. Idealizo na cabeça. Quando eu sinto o cheiro desse hidratante. Você. Uma sexta-feira à noite. Num sábado à noite. Chegou do trabalho. Toma aquele banho maravilhoso. Esfolia o seu corpo todinho. Ai vem e passa esse hidratante. E vai deitar na cama assim, sabe? E fica com aquela pele cheirosa, gostosa. Muito bom. E da Mahogany eu usei o Glam. Que é... Tá no finalzinho do finalzinho. Eu gosto de usar ele com o contratipo da Ohana Kameala. Do Woman de Ralph Lauren. Que é maravilhoso também. Esse aqui dá vontade de comer. Ai, maravilhoso. Muito bom. É igualzinho ao Woman de Ralph Lauren. Igual, igual, igual. Sem tirar nem pôr. Voltando aos perfumes. Falando em Ohana Kameala. Eu usei o Chance ou Fresh. Da Ohana Kameala. Gente, eu sei que os perfumes da Chanel. São caríssimos. Eu gosto de alguns. Gosto do Chance número 5. Porque, quer ver o que parece, eu gosto do Chance número 5. Chance número 5 não, né? É número 5 da Chanel. Chance é outra coisa. Gosto do Chance tradicional. Mas se eu pudesse comprar algum perfume da Chanel. Seria esse aqui. Chance ou Fresh. Se o da Ohana Kameala. Não desmerecendo. Tá Ohana Kameala sabendo a toda equipe. Não desmerecendo vocês. Jamais. Até porque eu adoro os perfumes de vocês. Mas, se o da Ohana Kameala já é maravilhoso. Imagine o original. Ai, será maravilhoso. Na verdade, eu conheço o original. É porque faz tanto tempo que eu experimentei ele. Que eu acho que eu esqueci. Como ele na pele, sabe? Eu lembro do cheiro. Eu lembro da fragrância dele. Inclusive, é bem similar. Tá? Mas assim. Sabe aquela sensação do perfume evoluindo na sua pele? Na pele, exalando, assim. Eu esqueci. Não tenho mais essa sensação dele na minha pele. Ah, porque aqui onde eu moro não tem loja da Chanel. Ai, fica difícil. Mas, se eu tivesse dinheiro pra comprar um perfume da Chanel. Seria esse. Chance ou Fresh. Ai, maravilhoso. É muito bom. Ele é um cítrico, tá? Ele é um floral cítrico. Mas ele tem um fundinho levemente especiado. Assim, diferente. Dá pra usar tranquilo no dia a dia, no verão. É... Ai, mas é muito bom. Ai, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Inclusive, tem desconto no site da Honra na Camela, tá? É desconto. O cupom de desconto é perflovers. Dá 12% de desconto. Fica a dica aí pra vocês. E de perfumes, eu usei essa maravilha aqui. Ai, que saudade que eu tava do Lady Million de Paco Rabanne. Eu tenho o dupe dele. Eu gosto muito. Eu amo o Lady Million da Paris L'Isis. O Billion Woman da Paris L'Isis. É maravilhoso aquele perfume. É perfeito. Esse aqui da Ilha também é muito bom. É igualzinho o Lady Million. E igualzinho. Ele só é um pouquinho diferente na saída. No Lady Million, assim que você borrifar ele, o original, ele já sai aquela potência de mel assim, sabe? Um perfume poderoso. Esse aqui não. Esse aqui fica... Tem uma saída levinha. Aí ele vai encorpando, vai encorpando, vai encorpando, vai encorpando. Quando vem um perfumaço. Ai, muito bom. Lady Million é muito bom. Eu queria comprar um Lady Million pra mim. Mas eu não tenho dinheiro, cara. Tudo muito caro. Gente, os perfumes importados hoje, pelo menos pra mim, tá impossível. Impossível. Perfume que custava 400, 500, tá custando 700, 800 mil reais. Mas, gente, pelo amor de Deus, em que modo nós vivemos? Eu fico pensando, se em loja de internet... Hoje o vídeo não é nem pra mostrar perfume, é só pra gente hablar, só pra gente conversar aqui. Na verdade, eu expor o que eu tô pensando, né? É quase uma terapia aqui com vocês. Vamos lá. Se na internet, que os perfumes são mais em conta, mais barato e tal, estão caros. Imaginem em loja física de shopping. Um absurdo. Só quem compra em loja física de shopping é rico, minha gente. É rico. Ou pobre que divide em 10 vezes, que é o meu caso. Mas, mesmo assim, eu nunca vou dividir um perfume de 800 reais. Gente, 800 reais em um perfume? Jamais. Jamais. Enfim. Bom, da Tera Cosméticos, eu usei, pra gente finalizar, três perfuminhos maravilhosos. Inclusive, nesse exato momento, eu estou usando esse Body Splash aqui, maravilhoso. Que é a cópia do... Esqueci, menina Narciso Rodrigues For Her. Igualzinho. Gente, é igual. 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 100 ml. Tá? Isso aqui tem 100 ml. 33 reais. É, gata. O que tá salvando, pelo menos a mim. Pobre, perfumólatra, são os contratipos. Por isso que eu tô me jogando nos contratipos, minha gente. Eu não tô nem aí quem tá me criticando. Eu não tô nem aí quem tá dizendo que eu só falo de contratipo hoje em dia. Foda-se. Não estou ligando para isso. Eu quero estar perfumado e pagando pouco. Eu não vou sair com perfume pendurado no pescoço, perfume em cima da cabeça, pra mostrar que eu tô usando perfume importado caro, não. Eu quero exalar aquele cheiro, aquela fragrância. Se for pra pagar barato, eu vou pagar. Tá? Porém, com qualidade. E aqui tem qualidade, minha gente. Tá? Apesar de ser um body splash, maravilhoso. Fixa horrores e projeta horrores. Inclusive, vou até... Esse borrifador é babado, né? Ó. Ele espalha assim. É maravilhoso. Da Tera Cosmetics também. Tô usando muito, 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 muito esse Virgo. Ele é masculino, mas... Mulher... Não. Acho que... Só mulher que gosta de perfume amadeirado. Ele é masculino. Bem masculinozão mesmo. Ó quanto eu já usei. Eu amo esse perfume, gente. Ele é muito bom. Eu uso ele pra academia. Ai. Ele é super refrescante. Ele é super clean. Ele é super leve. Não leve de performance. Porque ele fixa e projeta muito. Mas assim, é um perfume leve. É uma fragrância leve. Cítrica. Tem cheiro de banheiro limpo de shopping. Sim. Cheiro limpo de banheiro... Cheiro de banheiro limpo de shopping. Mas eu amo. É perfeito. Tá? Maravilhoso. É um cítrico verde. Muito bom. E pra finalizar o vídeo, que já tá quase 20 minutos. Eu usei o Lola. Também da Tera. Ai, gente. Eu achei lindo esse frasco. Tô a crer. Um rosinha BB bem clarinho. Ao contrário do Virgo, que é super cítrico leve. Esse aqui é bem doce. Um doce bem cremoso. E é a cópia do Maui. Maui de Giorgio Armani. Baratinho aqui, ó. Perfeito. Menos de 100 reais. É muito bom também, gente. Cheiro de uva maravilhoso. Não cheiro de uva, mas... Assim... As pessoas em volta sentem o cheiro de uva. Me falaram, quando eu tava usando esse perfume aqui, uma amiga próxima, ela disse... Tá se usando o Ilia Secreto, hein? Ai, eu não. Tô usando o Maui de Giorgio Armani. Só que era esse aqui, o Lola da Tera. Porque eu sinto que... As pessoas à minha volta sentem cheiro de uva. Cheiro de chiclete de uva. Mas eu sinto o cheiro de tuberosa. Uma tuberosa bem chicletada, bem chicletuda. Com flores brancas de jasmin. Fundinho de baunilha. Maravilhoso. Ai, muito bom. E tem cupom de desconto na Tera, tá, gente? Cupom de desconto da Tera. Pra vocês. AJ5. Da Tera Cosméticos AJ5. Cupom de desconto da IDEM AJ15. Tá? Tá tudo aqui na descrição, no comentário fixado. É só entrar no comentário fixado e arrasar. Tá bom, gente? Já passou dos 20 minutos. E é sobre isso. Hoje o vídeo foi meio que um bate-papo, uma terapia aqui com vocês. Coloquei pra fora tudo que eu tava pensando. E mostrei meus cheirosos. E aí, gostaram desse vídeo? Se gostou, deixa aí o teu like. Se inscreve aqui no canal para os próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau. Já imaginou conhecer ou ter todas as fragrâncias do mundo? Aquelas fragrâncias que você mais deseja conhecer, mais deseja ter. Ou aquelas fragrâncias mais comentadas nas redes sociais. Pagando bem pouquinho, agora você pode. Com o site da Guido Decante, que é uma perfumaria online. Tem perfumes desde nicho, até perfumes baratinhos, contratipos nacionais. Lá tem de tudo um pouco. Perfumaria de nicho, perfumaria de designer, perfumaria de celebridade. Tem tudo, gente. Pagando bem pouquinho, tá? Dá uma passadinha lá no site da Guido, que é maravilhoso. Se apaixone e compre o seu Decante. Porque você compra o Decante, daí você vai ver, vai analisar se vale a pena comprar aquele perfume ou não. Além de você conhecer aquela fragrância tão desejada, tão sonhada, você ainda vai economizar. Então, dá uma passadinha lá no site da Guido Decante, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E utilizarem o cupom ANANIAS, terão 5% de desconto. Além dos outros descontos que tem lá no site, que é só você conferir. Então, dá uma passadinha lá no site da Guido e arrasa nas compras. Beijo.